Olá, muito bom dia! Bom dia a vocês de Pedragoas, bom dia a vocês da região, bom dia Brasil! Hoje, segunda-feira, 13 de dezembro, hoje estamos ao pé do Cristo! Como toda segunda-feira fazemos, a gente vem aqui no Cristo, ao lado da Praça de Ardinho Alvorada, pedir a proteção dele para mais uma semana abençoada por Deus! Hoje, 100 vagas de emprego, 100! Não é 99 nem 101, 100 vagas de emprego em Três Lagoas! 13 de dezembro, jornalista Neto, ao vivo com vocês! Hoje é o dia do cego, hoje também é o dia de Santa Luzia! Santa Luzia, rogai por nós! Tem um vídeo muito legal falando sobre Santa Luzia! Bom dia a todos! Previsão do tempo! Pô, dá pra ver que o tempo hoje tá nubrado, né? Nubiado, cheio de nuvens e pode chover a qualquer momento! A defesa civil alerta que pode ter também pancadas de vento, portanto, evita deixar seu carro, sua moto, embaixo tem essas árvores mais antigas! Se proteja! Pode chover a qualquer momento em Três Lagoas! Veja o vídeo! Lotérica Caminho da Sorte 2! Aqui em Três Lagoas temos a Lotérica Caminho da Sorte 1 e a 2! E eles gravaram vídeos! A Lotérica Caminho da Sorte 2, com as colaboradoras, com as lindas colaboradoras, gravaram um vídeo falando sobre a mega da virada! R$ 350 milhões e não acumula! Ah, hoje nós estamos? Nós estamos aqui ao lado do Cristo, em Três Lagoas! Aí a Avenida Ranufo Marques Real, a área urbana da BR-262! Nós estamos aqui na Praça do Jardim Alvorada! Essa praça que foi revitalizada há poucos meses, há pouco tempo, aí o prefeito Guerreiro deu uma revitalizada nessa linda praça, então nós estamos aqui hoje diretamente! Toda segunda-feira nós vamos pedir a proteção dele, né? Pedir a proteção do Cristo, que está ali, ó, bem ali atrás, nos observando, nos protegendo, e a semana vai ser maravilhosa! Triste notícia, caminhoneiro morreu ao cair numa ribanceira! Essa notícia também no site Três Lagoas no ar! Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu arma de fogo! Policiais Militares encontraram dois indivíduos na rua, andando a pé aí! E aí, mano, o que está acontecendo? Não, a gente vai ali, buscar gasolina, nada! Descobriram que eles estavam com um simulacro, uma arma falsa, e o carro onde eles estavam pretendendo fazer assalto, roubo, crime, acabou a gasolina! E eles estavam procurando uma moto pra roubar, pra tentar conseguir ganhar! E aí foram até o carro onde estava uma arma verdadeira, então os dois foram parar na cadeia! Vídeo! Sexta-feira teve a inauguração da Feira Central em Três Lagoas, nós publicamos, exibimos ao vivo, né? E tem vídeos muito legais, um vídeo que está chamando a atenção ao Cristo ali, é o vídeo das acrobacias em motos! O prefeito Guerreiro teve lá, está muito legal o vídeo, veja no site Três Lagoas no ar! Tem um vídeo também que choca, o policial militar no estado de São Paulo chuta o rosto de um homem, veja tudo isso no site! Projeto de implementação no Mato Grosso Sul, é aquele projeto que nós falamos já, o deputado quer proibir piercing e tatuagem em jovens até 14 anos, o que você acha disso? Será que o deputado pode fazer isso ou não? O policial militar aprendeu a arma de fogo em Três Lagoas, aí está, também essa história aí, uma espingarda de pressão adaptada para ser uma espingarda de um normal, para roubar gado pelo jeito! Sem vagas de emprego hoje na casa do trabalhador, gente, tem vagas para ajudantes de carvoaria, a empresa leva e traz todo dia! 20 vagas, ajudante de obras, assistente de vendas, atendente de loja, auxiliar de linha de produção, são 16 vagas para auxiliar de linha de produção, auxiliar mecânico, campeão na perpetuária, uma vaga, churrasqueiro, uma, churrasqueiro, uma, cozinheiro geral, duas, empregada doméstica, duas, empregada doméstica entrou hoje, duas vagas, tá? É, encanador, uma, monodiólogo, instalador de estações telefônicas, instalador hidráulico, mecânico, mecânico, mecânico de rodízio, motorista carreteiro, cinco vagas, motorista carreteiro, cinco chances para vocês! Em Três Lagoas, motorista entregador, uma, operador de carreteiro, pedreiro e servente de obras, essas vagas estão disponíveis na casa do trabalhador, rua Doutor Munir Tomé, 86, dentro de Três Lagoas, não tem erro, é só procurar lá, que você vai ficar por dentro das vagas de emprego, assinar sua carteira, ter seu trabalho, pagar suas contas e hoje o Bolsonaro, sim, o presidente Jair Messias Bolsonaro está no Mato Grosso do Sul, ele vai cumprir a agenda em Porto Murtinho e vai lançar a pedra fundamental da ponte bio-oceânica, então hoje o presidente Jair Bolsonaro está em Mato Grosso do Sul, para finalizar uma triste notícia, um homem de 45 anos aí no estado, não aceitou o fim do romance, o cara acha que é dono da mulher, mulher de 37 anos, foi lá e matou a tiros, a filha da mulher tentou ajudar a mãe e o homem deu um tiro nela também e acertou o punho, estas e outras notícias no melhor site da cidade, Três Lagoas no Arco, gente, boa segunda-feira, aos pés do Cristo, vamos começar a semana com aquela energia positiva, daqui a pouco vai cair uma água para a gente, aí o calor vai dar uma apassada, uma rebaixada e nós vamos iniciar bem esta semana, com Deus na frente de estrada, vai impedir o nosso caminho, querendo ele, amanhã a partir das 7 horas, vagas de emprego, e notícias para vocês, salve salve, boa segunda-feira, ótima semana! Tchau!